Esse público desse programa aqui, eles ficam me olhando assim, até que meio esquisito. Quando eles veem que eu não vou contar a causa, eles falam, mas não vai ter caos, né? Não, eu lembrei de um caos agora, honestamente, eu lembrei de um caos. Meu pai me contou. Meu pai era um cabocão altão, assim, filho de italiano. Eu morava sempre no interior. Ele era mecânico de oficina. E ele sabia que eu gostava de contar a causa, mas de quando ele vinha contar um caos pra mim. Caos verídico. Oh, conta essa aqui, cabocão. Aquele dia nem tinha programa ainda, ele contava pra eu contar. Ele sabia que eu gostava disso, né? Então ele me contou um caos, que ele tinha um compadre dele lá, de um sitiante lá, que era meio surdo. Aquele surdo, meio surdo, que entende a palavra, né? Você fala afrônio, ele entende sinfônio. E pela fonética, assim, vendo o som, ele entende aquilo, né? Esse compadre dele. Ele passou, o compadre dele, meu pai passou, esse compadre dele estava arrancando mandioca. Arrancando mandioca lá, nas roças dele. Aí meu pai, oh, cabocão. Pra ele, porque meu pai chamava muito de caboclo e era alto isso. Falar alto, né? Oh, cabocão. O que ele tá? Como é que vai? A família, como é que vai? E ele entendeu de certo o que ele estava fazendo. Ele falou, tô aqui, arrancando mandioca. Aí meu pai falou, e tua mulher tá boa? Ele falou, tá meio aguada, mas tô comendo assim mesmo. É, e o caboclo, né? Você sabe que o meu pai... O meu pai... Aí tem uma outra que meu pai me contou. Meu pai contou outra pra mim, que tinha um caboclo... Porque ele... Ele tava pescando na beira do rio Sapucaí. Meu pai gostava muito de pescar, né? Pegava umas varinhas, tá? Isso já no... Velhinho já, ele ia na beira do rio, ficar lá pescando. Uma, duas, três varinhas, minhoca e tal. Pegando uns lambarezinhos pra levar pra casa. E ele conta que tava lá na beira do rio Sapucaí, pescando. E de repente chegou um menininho, filho desses barranqueiros, sabe? Pessoa que mora na berreira do rio. Aqueles menininhos assim, de espuleta, sabe? Molequinho assim, de uns... De uns sete, oito anos. Molequinho chegou... Vou até fazer o gesto, molequinho. Molequinho chegou e ficou assim, acocorladinho. Caipira bota a mão no queixo, assim, né? E ficou vendo ele pescar. Meu pai tá ali. Meu pai não puxou prova com ele, não. E o molequinho aqui. Viu ele pescar. Mas não saiu daquele gesto ali, ficou ali. Meu pai contou no relógio. Acho que ele ficou umas três horas. Da mesma... Só olhar, meu pai. Meu pai, tirava. Botava o taminhoca, botava lá. Olhava pra ele, ele... Depois de três horas, meu pai falou assim, Ô, menininho, não quer pegar uma varinha aí? Não quer pescar um pouquinho? Falei, não tem paciência. É... 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 Obrigado.